aí pessoal estamos com mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo estou mostrando para vocês aqui um pouquinho deste lugar que está na verdade um pouco abandonado um lugar e aparentemente já foi bonito e o pessoal falava desse lugar e agora a gente chegou aqui é meio diferente o nome né caieiras caieiras até os coqueiros aqui estão morrendo e tudo que dá para entender aqui pessoal a princípio é a respeito do mar a gente pode ver que o mar ele estava bem afastado daqui e hoje o mar está praticamente aqui dentro aqui tem uma grande construção é uma obra muito grande e eu vejo que essa construção está destruída isso aqui é dinheiro jogado fora né que está aí na beira do mar em caieiras aqui juntinho guaratuba né pessoal é que aqui é para pertencer guaratuba e eu vejo aí uma destruição é uma construção abandonada onde muitas pessoas não têm lugar para morar e os e muitos prédios públicos se encontram desse jeito isso aqui é uma construção aí que está abandonada jogada muitos anos virada jogada as traças né então dá para ver que antigamente aqui funcionava alguma coisa pública né dá para ver se prédio aí na beira do mar a gente vê que é tudo um um desperdício isso aqui está virando um entulho coisas que há muitos anos funcionava e hoje está virando um entulho aqui tem essas peças grandes aqui que eu nem sei o que é isso nem para que serve olha pessoal e o tamanho destas peças que são aí eu não sei o que elas parece ser de plástico e eu já nem sei o que mais é isso aí né nunca subi na verdade o que é que é isso umas peças grandes da impressão que eram peças que eram fabricada para algum tipo de trabalho para algum tipo de coisas né e hoje a gente não sabe o que é isso aí se são algum tipo de boias não sei o que é isso aí na verdade então é uma coisa bem antiga e tá há muito tempo abandonado por aqui o pessoal foi deixando esse lugar aqui e hoje tá bem então descobrindo que é bem abandonadão o que é isso aí pega é chamado de sepepon antigo é centro de criação marítima criava um osso criava um robalo e outras coisas que eles jogavam aí na bahia daí para reproduzir para reproduzir era um lugar de começar uma criação e transformar numa reposição legal isso era antigamente antigamente daí veio o vento e virou ruínas aí e é na realidade era para reformar mas aí o pessoal saquearam a empresa né saquearam e agora tá assim abandonado tá assim abandonado por causa do vendaval que deu destelhou tudo e daí vizinho reformar mas o pessoal começou a saquear e levaram tudo na realidade e aí e aí e aí e aí e aí e aí é uma espécie de adesivo é um adesivo não é um adesivo Bem legal porque é resistente. Então vamos dar uma olhadinha na praia, se é que tem praia ainda. A maré tá subindo, o senhorzinho falou ali. É, não tá quase dando pra entrar lá. Já vi de marinha, quase não dá pra caminhar. Não, ele falou que tá subindo, ele conhece já aí, né. O senhorzinho falou que a maré tá subindo aí e daqui a pouco tá aqui, ele falou. Então, nós temos, ó, tá mesmo, a hora que nós chegamos eu não tava aí, né. Mais perto, eu vou botar nas pés aqui, ó. Esse horário é só pro rabo? Sim. O mar tá lindo, maravilhoso, né. Só que ele tá subindo a maré, porque na realidade aqui é uma baía, né. Guaratuba, né, amor. Guaratuba. Pertence a Guaratuba. Pertence a Guaratuba aí. Aqui é onde que fica, os pescadores ficam pro lado de lá, né. Não sei, eu acho que se nós tentar, arrisca a maré cercar nós lá. Se nós voltarmos com o carro, por lá, sair lá na frente, vamos lá? Vamos. Então, galera, hoje nós não estamos com a Dorinha. A Dorinha ficou em casa. Descansando. Descansando, tá na garagem. E a gente tá andando de um ano por aí. Até amanhã ou depois, né, não sei quanto dia nós temos aí pra viajar. Breve vai dar certo, a gente sair de volta pra estrada, né. Por enquanto. É, por enquanto nós vamos ficar aí uns 20 dias, né. É. Deixando a Dorinha descansar uns 20 dias aí, pra gente tá de novo seguindo estrada aí. É bastante, né. É. Ó, pessoal, aqui, pelo jeito, parece ser uma vila de pescadores, né. Onde moram os pescadores aí. Inclusive, encontrei um senhor ali, que ele tava com um carrinho cheio de... Como é que a gente fala? Ah, as barrigas dos peixes, como é que é? As tribos dos peixes, mano. Miúdos? É, miudeza. É, miudeza aí, que ele ia tá pondo no mar aí, pro mar levar embora. Novamente. É por isso que fica aquele cheiro de peixe forte, né. Que os pescadores jogam de volta no mar, que no mar volta embora, né. E agora estamos chegando aqui aonde fica os barcos dos pescadores, né. Olha aí, ó. Aqui tem um. Aqui tem uma praia onde fica... A maioria dos barcos fica por aqui, né. A maioria dos barcos fica por aqui, né. Só que, pelo jeito, o mar daqui a pouco tá aí, né. Pelo visto. Mas vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho aí os barcos aí. Os barcos, o pessoal tá trabalhando e reformando alguns. Aqui é um lugar de comprar peixe, né. Tem umas pessoas pescando ali na frente. É, aqui é o lugar dos pescadores mesmo. Então, pessoal, aqui a gente tá do outro lado, né. De um outro lado. Seguimos uma... Uma rua paralela aqui ao mar. E agora nós estamos mostrando aqui... Do outro lado aqui. Continua sendo caieiras, né. Ali tem... Alguns barcos que o pessoal tá... Com eles virados, tão reformando. Isso ali não é barco. Isso ali é mais um caiaque, né. Não é isso? É. Isso ali é caiaque. Tem um ali que dá uns 10, 12 metros. Esse aqui é de competição, né. E lá dá pra ver alguns barcos ali na água. Na realidade, os barcos não estão aí hoje. É, hoje eles estão... Todo mundo na atividade, né. A maioria dos barcos que param aqui durante a... A tarde, a noite. A gente vê muitos e muitos barcos aí quando a gente passa na balsa ali do lado. Hoje eles estão pescando, né. É. Porque o que para mesmo aqui é os pesqueiros. O pessoal aqui pesca, né. É os barcos de pesca. Tem muitos botes pequenos ali. Não trouxemos o nosso... Como é que é o nosso? Como é que é o nosso? Nossa vara lá? O molinete. Mas aí não dá nem pra pescar com aquilo lá. Mas olha aí, ó. O pessoal tá pescando ali. Mas eu não sei. Como é que eles fazem isso aí muito. Tem que jogar muito longe, né. É. Fica na areia. Eles ficam aí só pra passar tempo, né. Tem muitos que ficam o dia inteiro e não pegam nenhum peixe. Tem um sininhozinho ali que dá pra gente tirar alguma coisa ali. O entretimento da galera. É, eles podem pescar assim com tarrafa. Alguma coisa. É, tem alguma coisa enterrada ali. É, pode ser que ele tenha uma rede que tá amarrada ali. Dali ela vai até naqueles barcos lá. Ou naquela boia, algo assim. O pessoal aí sabe tudo de pesca, né. O pessoal vive pescando. É muito legal isso aqui. Olha, ele tá tirando ali. Como é que você vai tirar ali? Como é que você vai tirar um peixe ali? É, os pescadores antigos estão por aí. Ele tocou. É, é só que ele sabe o que tá fazendo. Com certeza que lá não vai embora. Vamos pra lá pro fundo? Vamos pra lá pra ver a bala se tá indo. Olá pessoal, dá pra ver a bala se atravessando ali. Nós também temos que atravessar daqui a pouquinho. Vamos pegar pra aquele sentido lá. Vamos ver o que tem pra lá? Então galera, nós vamos cruzar aqui na bala logo daqui a alguns minutos. No próximo vídeo a gente vai tá mostrando pra vocês. Talvez a travessia, né. Dá pra ver a bala ali passando. Eu vou dar um zoom aqui. Poder aproximar aquela balsa. Daqui um pouco a gente vai tá em uma daquelas balsas lá. Vai buscar algum peixe aí. Daqui um pouquinho mais a gente vai tá em alguma daquelas balsas ali. Uma tá atravessando ali. A gente vai tá lá do outro lado. Onde tá vendo aquela construção grande lá. É do outro lado. Lá já pertence matinhos. Então a gente vai pegar aquelas estradas beirando o mar aí. Pra ver até onde vai isso ali. Ou então vamos procurar um acesso às montanhas aí. Beleza? Logo a gente vai voltar com vocês aí com outro vídeo. Tá ok pessoal? Quer dar um tchau aí? É hora. E vamos seguir. Tchau pessoal. Até o próximo vídeo gente. Voltamos logo. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.